Meu nome é Pauliana Rodrigues Bento, quando eu vim para a APAE e não sabia ler nem escrever, a APAE apresenta para mim, que agora eu sei o ler, não sei o ler, mas com os desenhos que eu faço na cantina, a Rita me ensinou, aí eu decora as letras com os desenhos. Gente, aqui é tudo para nós, a APAE não pode fechar, é dos alunos, se fechar a APAE, para onde a gente vamos? Já sei, vamos falar que vamos para a escola regular, alguns não dão conta, alguns alunos não dão conta, como eu. Para onde vocês vão me mandar? Me responde! Amém.